Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos a início a novena a três meses com São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vim do Espírito Santo, enche os corações dos vossos cieis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gostemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Citado em João, capítulo 1, versículo 1. Assim que chegamos à casa de Zacarias, Isabel estava à porta segurando o pequeno João, e quando nos viu, eu puxando o burro humilde, e Maria sobre ele, com Jesus nos braços, ela correu ao nosso encontro com cânticos de glória. As duas, com os pequenos cílios nos braços, abraçaram-se emocionadamente. Isabel repetia incessantemente, Em seguida, chegou também Zacarias. Nesse momento, me aproximei e tomei o menino João em meus braços, enquanto Zacarias segurou Jesus. Maria e Isabel seguiam abraçadas. Não era somente a alegria de reencontrar as pessoas que amamos. Era muito mais que isso. Era, sobretudo, o encontro dos herdeiros da promessa. Era o encontro daqueles que haviam provado, de forma literal, o poder de Deus. João nos meus braços, estendia extremamente emocionado os seus bracinhos, na tentativa de tocar Jesus. Apesar de ser muito pequenino, João manifestou quem ele realmente desejava tocar. Em cada Eucaristia, na hora da consagração, estenda sua mão no desejo de tocar o Senhor. Jesus Eucarístico é Deus, ontem, hoje e sempre. Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seu virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que, por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar, que ele o olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário, que o espírito de divisão jamais habita em nosso meio, que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembre-me agora dos membros de minha família. Nesse momento, feche seus olhos, toque em seu coração e cite o nome de cada familiar e qual a intenção que você deseja para que seja alcançada na vida dos mesmos. E os coloco no coração Castro de São José para que sejamos abençoados nesse momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como Deus servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de um mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. Abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai os nossos sacerdotes. Abençoai todas as pessoas que multiplicam a Palavra de Deus. Abençoai as nossas famílias, dado saúde, paz e proteção. Meu glorioso São José, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.